Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2019 e você fica agora com o nosso giro do dia. A Caixa Econômica Federal quer intensificar o monitoramento de obras públicas realizadas no Piauí. A implantação do programa Caixa Mais Brasil foi tema de uma reunião realizada ontem entre o governador Wellington Dias e do superintendente estadual da Caixa, Jonathan Valença. O Caixa Mais Brasil vai implementar uma metodologia que garanta o cumprimento do cronograma das obras públicas no Piauí, diminuindo o tempo de entrega das obras. Atualmente, o Piauí possui uma carteira de investimentos junto à Caixa de cerca de 915 milhões, bem como recursos aplicáveis em obras, oriundos do Orçamento Geral da União. Quase 300 pacientes com problemas vasculares vão ser atendidos durante o mutirão que acontece na próxima sexta, dia 30, das 8 às 17 horas, no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, no bairro Ininga, na zona leste de Teresina. Uma mulher identificada por Vera Lúcia, residente na localidade Pedreira, zona rural de Castelo do Piauí, deu entrada no Hospital Nilo Lima, na noite desta segunda-feira, após ser esfaqueada pelo ex-companheiro Antônio Reginaldo de Souza Silva, de 34 anos. O homem já havia sido preso semana passada, após agredi-la e ameaçá-la de morte. A mulher foi socorrida com vida até o Hospital de Castelo e, em seguida, transferida em estado grave para o HUT em Teresina. Até o momento, o acusado está foragido.